Vamos contar esta apresentação com o Carlos de Ideias, um tema muito interessante, plugins da ideia de mentalidade, onde vamos ver como ter ideias, por exemplo, de plugins que possam eventualmente ser mentalizadas e algumas dicas para que possam ser bem-secedidas. Enquanto são as pessoas, vou comentar só para perguntar quem é que já comprou um plugin? Quem é que já comprou um plugin? Já compraram alguma vez? Não convém só ir sacar daqueles, são supostamente por isto, porque normalmente vêm com um bónus lá dentro. E quem é que já desenvolveu plugins e tentou vender? É um outro mundo, não é? O Carlos vai falar aqui um bocadinho sobre isso. Não sei se está alguém que não fale português, se tiver, não vou perceber o que estou a dizer, portanto eu vou falar em inglês. A quick reminder for the non-portuguese talking audience, this talk will be in portuguese, so feel free to go to the main room as the top there is in English. E assim, Carlos, pode começar. Obrigado. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Eu vou começar por contar a minha história de como eu me tornei um developer, um criador de plugins há quase tempo inteiros. Há cerca de 6 ou 7 anos eu estava a desenvolver um site para um blogger de viagens que queria ter um mapa do mundo e queria ter um mapa do mundo com os países visitados. E na altura não havia uma solução no repositório de plugins que fizesse exatamente aquilo que nós queríamos. mas curiosamente nessa altura eu tinha lançado uma API para criar mapas para fins estatísticos, que são os mapas que nós vemos no Google Analytics. Os mapas deste género. E na segunda, esta API fazia exatamente aquilo que nós queríamos, apesar de ser por fins estatísticos, era fácil implementarmos isto noutros contextos. Então eu fiz a integração desta API com o site que estava a desenvolver, eu entreguei o projeto, mas fiquei a pensar que isto pode ser útil para mais pessoas, que pode ser utilizado em vários contextos. Então nos meus tempos livres eu já comecei a desenvolver o plugin. Passar alguns meses decidi, o plugin já estava pronto e decidi colocar-lo à venda. E as coisas até correram bem, porque alguns meses depois eu pude deixar o emprego que eu tinha, porque conseguia ter alguma independência financeira com os rendimentos deste plugin. Isto já foi há 6 ou 7 anos, e entretanto eu desenvolvi outros plugins, mas curiosamente este é aquele que ainda me dá mais rendimento. E nesta apresentação eu preparei, em alguns slides, dar-vos algumas dicas de como é que as ideias para plugins podem surgir, e como é que eventualmente estes podem ser rentáveis ou não. A ideia, o cenário mais comum é este que me aconteceu a mim, é quando vocês estão a desenvolver um site que precisam de uma funcionalidade, e não há nada no mercado que faça aquilo que vocês querem, ou então o que existe não é bom o suficiente. Quem faz Sérgio com frequência, se calhar até conhece alternativas de outros plugins e consegue resolver o problema usando dois ou três plugins diferentes, ou cria código para resolver o problema, mas o facto de vocês estarem nessa situação, poderá querer dizer que outras pessoas poderão estar na mesma situação com vocês, e poderá fazer sentido desenvolver um plugin, que quem sabe poderá ser também rentável. Outra forma de vocês terem uma ideia de que poderá ser rentável é vocês anteciparem uma necessidade futura. Eu escrevi só aqui alguns exemplos, o Ampric Accelerated Mobile Pages, o Flact Design, que aqui há alguns anos atrás foi uma tendência de que muitos sites queriam ter temas com Flact Design, ou elementos de layout com Flact Design, e nessa altura quem tinha plugins que adotassem essa tendência vendiam mais. O Gutenberg, a comunidade do BortoBets sabia com muita antecedência que o Gutenberg estava a chegar, e se calhar os primeiros plugins que apareceram, se calhar também foram aqueles que tiveram mais adesão. E o RGPD é um excelente exemplo, porque os mais atentos sabiam, se calhar com um ano da antecedência que o RGPD estava a chegar, que o RGPD ia afetar a forma como os sites funcionavam, e que provavelmente ia ser necessário um plugin ou funcionalidades que ajudassem os sites a estarem, as seguirem as normas do RGPD. Aqui alguns exemplos, não dá para ver bem, mas de plugins num repositório que ajudam a integração do RGPD. Aqui este tem 60 mil instalações, 20 mil, 3 mil, e aqui talvez são 100 mil instalações. Ou seja, quem antecipou esta necessidade e decidiu desenvolver plugins, neste momento tem um plugin com uma base de utilizadores muito grande. Aqui são plugins grátis, e aqui exemplos de plugins pagos. Há exemplos aqui, eles custam muito pouco, 15, 10 dólares, mas tem 3 mil vendas, 1500 vendas, ou seja, o RGPD foi um ótimo exemplo de como antecipar uma necessidade futura poderá eventualmente ser um plugin que pudasse inventar. Outro tipo de plugin muito comum são plugins que fazem a integração de uma API ao serviço. Voltando atrás do meu exemplo dos mapas, foi o que eu fiz. Eu fiz uma integração de uma API que já existia com o Wordpress. Estou aqui 6 isentos, que podem entrar muito mais. E também comentaremos que se vocês já quiseram implementar uma destas soluções no vosso site, por se verão que existia mais que um plugin que fazia essa integração. Isto para dizer que o facto de já existir um plugin que faça a integração de uma API ao serviço, para o qual vocês também terem uma ideia de fazer, não quer dizer que vocês também não possam fazer um plugin que eventualmente possa ser melhor do que os que já existem. Vou dar aqui um exemplo. Este é o plugin oficial da Neles5, que foi publicado há 10 anos ou mais, não tenho certeza, que atualmente está com 100 mil instalações, mas não é utilizado há mais de um ano. Já tem aqui o aviso a dizer que não foi testado com as últimas versões. Isto é um dos plugins que o Neles5 tem. Tem outro plugin com integração com o e-commerce, também já é a equipa do e-commerce que faz a manutenção. E há aqui outro plugin desenvolvido por um alardeiro que faz também a integração do Neles5 com o WordPress, que foi desenvolvido há 5 ou 6 anos, e está com 1 milhão de instalações. E quando ele desenvolveu este plugin, já existiu um plugin oficial da Neles5. E mesmo assim, Neles5 impediu de ter desenvolvido a solução. E normalmente isto acontece com frequência. A empresa que desenvolve o serviço, ou se calhar tenta criar um plugin, mas não, não sei, não entra, não tem a mesma relação da comunidade. E alguém aparece e desenvolve um plugin muito melhor, que acaba por ter mais adesão. E muitas vezes as empresas acabam por apresentarem a solução do plugin como um plugin oficial, porque a série é melhor. Este exemplo também de a verem plugins, mais que um plugin que faça a mesma coisa, é uma forma também de vocês validarem a ideia. Quando vocês têm uma ideia, uma das coisas que vocês vão fazer é ver se já existe um plugin que faça isso. Não precisa ser uma entrada para vocês desenvolverem a vossa própria solução. Vocês podem ver o que é que, se existe uma situação de procura e o que é que pode ser melhorado. E outra dica que vos deixo é vocês começarem por desenvolver um produto mínimo viável para testarem as árvores, ver se realmente faz sentido, se há procura, que é também uma forma de vocês validarem a ideia. Eu vou contar uma história a um dos meus mais recentes plugins, contar a história como aquele nasceu. Eu estava a desenvolver um site para um amigo que precisava de um formário de contacto, em que um campo deste fosse um campo de data para um calendário. Coisa relativamente simples. Eu estava a usar um page builder que não tinha a opção já de um formário de contacto, mas não tinha a opção dos campos serem um campo de data. Eu procurei um plugin repositório, já existia, ótimo. Implementei. E achei que a solução poderia interessar a mais gente e publiquei um post no meu blog, uma coisa muito simples, a dizer como implementar um date picker usando o Libby, que era o que eu estava a usar na altura. E de repente este post bastante simples, um pequeno tutorial, começou a dizer nos comentários, a fazer perguntas sobre esse plugin, a pedir mais funcionalidades, ou seja, eu fiquei surpreso como é que uma coisa tão simples podia gerar tantos comentários. Então eu comecei a recolher o feedback desta malta e percebi que podia desenvolver um plugin muito simples, semelhante a este, mas com as funcionalidades que estas pessoas estavam a pedir. E numa tarde eu procurei, já havia um script jQuery que fazia maior parte das coisas que as pessoas estavam a pedir, e o que eu fiz numa tarde foi pegar na script jQuery e fazer a minha própria implementação de um plugin muito simples, e transformar um campo de texto num campo de data aí lá. Então este plugin agora tem um ano, sempre por quase um ano, tem duas minhas instalações, e as pessoas continuam a pedir, continuam a pedir funcionalidades. Ou seja, mas se vai chegar a uma altura, se calhar faz sentido ter uma versão com algumas funcionalidades a pagamento. E aqui é uma história de como um simples post serviu para eu validar, para saber que existia procura por determinadas funcionalidades, e eu fiz um produto meio enviado, e provavelmente, muito provavelmente, vou criar uma versão a pagamento, e é um plugin super simples, não faz mais nada do que transformar um campo de texto num plugin, num campo de data. Aqui, falar muito rapidamente de alguns formatos de distribuição, naturalmente, formato gratuito, principalmente se vocês envolverem um produto meio enviado, faz sentido que vocês o vão publicarem de forma gratuita. O formato premium, o pagamento, neste momento, quase todos os plugins que eu tenho estão neste formato, neste formato premium, que era o que fazia sentido na altura, e estes meus plugins já têm quase todos os 4 ou 5 anos. Mas o que eu quero fazer no futuro, e o que eu acho que funciona melhor no contexto atual, é um modelo premium, no qual vocês têm um plugin grátis, e depois têm ou uma versão a pagamento, com mais funcionalidades, ou o web-downs que implementam outras funcionalidades, ou cobram pelo suporte. Eu acho que este modelo é o modelo que faz sentido, e é o modelo que vocês devem adotar. Vou distribuir também de simples, naturalmente no repositório de plugins do WordPress, não cometam um erro se tiverem um serviço, ou que ofereçam e façam um plugin WordPress de partilhar no vosso próprio site, vocês não vão ter muita visibilidade, partilhem no repositório de plugins, aí vocês vão ter toda a visibilidade, o máximo de disponibilidade possível, e vão ter feedback real de 15 euros reais. Se optarem pelo modelo a pagamento, neste momento o mercado mais popular de plugins é em VAT, em particular o Codecannon, que se calhar muitos de vocês conhecem o Team Forest, o Codecannon é um mercado de plugins que faz parte da mesma empresa. É aqui que eu tenho a maior parte dos meus plugins, porque era o que fazia sentido para a altura que eu os preciso publicar. Tem muitas vantagens, tem muitas desvantagens, algumas vantagens é que já tem, tem muita visibilidade, tem muita visibilidade, se calhar a malta, onde é que vocês compraram? Quem comprou o plugin, alguém comprou no Evat? Exatamente. Para o autor, tem maior desvantagem, naturalmente, é que eles ficam com uma porcentagem. Outra desvantagem, na minha opinião, é as licenças que eles oferecem, porque não tem, por exemplo, uma licença de developer, porque vocês compram uma vez e podem utilizar em vários textos, é um site, com uma licença. Ok, é vantajoso para o autor, porque recebe demais, em teoria. Mas tem vantagem, tem visibilidade, eles fazem uma espécie de triagem, fazem uma avaliação, se o plugin é bom o suficiente para você estar aqui à venda. Tem todo o sistema de vendas, reembolsos, reviews, já está tudo implementado. No fundo, é como vocês terem o vosso produto à venda em um hipermercado, em vez de estar à venda na loja da Escrita. Tem vantagens e desvantagens. E, naturalmente, vocês podem distribuir, podem interviver em site próprio, principalmente se tiverem uma versão grátis, se optarem pelo modelo premium. Faz todo o sentido de vocês despecializarem o vosso plugin na Inset próprio. Muitas vantagens, naturalmente, vocês controlam o preço, as licenças que oferecem. Se ganhar a desvantagem, poderá ou não ser difícil de ter visibilidade, depende também da atormentação que a vossa pressão da equipa poderá ter. E poderá ou não ser difícil de implementar um sistema todo de compra, mas, hoje em dia, o WordPress é relativamente simples de implementar uma loja online que faz este tipo de coisa. Algumas dicas, e fatores que vos possam ajudar à reutilização do plugin. A integração com produtos popular. Há muita gente a utilizar o e-commerce, há muita gente a utilizar o e-commerce, o Elementor, muita gente a usar o Gutenberg. E quem usa estes produtos, quando vai à procura de plugins, se vocês, muita gente estiver nessa situação, vocês vão ver se o plugin é compatível com o e-commerce, se não há nenhum conflito. Se eu estou a usar o Elementor ou o Gutenberg, se é compatível, se há algum tipo de integração. São sempre coisas que vos ajudam a ter mais algumas vendas. e o género de funcionalidades que o vosso plugin pode oferecer. Se forem funcionalidades que ajudem uma loja online a vender mais, que tragam mais visitas a um blog, que ajude um site empresarial a marcar a diferença em relação à concorrência, há este tipo de sites, os publicitários destes sites estão mais dispostos a ver a estar bem, porque é um negócio um bocadinho disto. E por isso, se o vosso plugin, de certa forma, ajudar a algum destes casos, ou a outros casos, ele provavelmente vai ter também o mais grande. Fátores importantes. Aqui faço-lhe acompanhar a apresentação. se o vosso plugin tem uma boa apresentação, se o texto está bem escrito, se o vosso site de demo é aderente. Todo o trabalho de marketing que vocês consigam fazer, a SEO é importante, a documentação. A documentação, aliás, é ter boa documentação, é um dos fatos importantes para serem acertos no Codecannon, nem VAT. A manutenção, é importante que vocês mostrem atualizações constantes ao plugin, o plugin não foi abandonado. a compatibilidade com tecnologias mais recentes. Isto, eu comecei há 6 anos, os ecrãs de Retina ainda estavam a começar, e nestes últimos 6 ou 7 anos, houve muitos avanços, pequenas coisas, mas que era importante o plugin acompanhar estas mudanças. O response, o Retina, tendências do site de design, etc. e que tem qualidade de código naturalmente. Se calhar é a última coisa que quem compra o plugin vai ver, mas para nós developers sabemos que é muito importante que recebesse a forma que o plugin pode crescer de forma sustentável. mas para mim, o fator, estes são importantes, mas o mais importante de todos, é o suporte. O suporte que vocês conseguem oferecer. Eu quando decidi dedicar-me inteiramente a esta atividade, eu tentei dar o máximo no suporte, porque aí é que eu consegui marcar a diferença. Eu era um sábado, já as duas da manhã, a responder a ticket de suporte, porque eu não conseguia ir de dormir sabendo que havia um ticket aberto. Isto é muito bonito, mas fazer isto da vida, quer dizer que vocês nunca estão verdadeiramente férios. E muitas vezes eu fazia o investimento de ir para além do esperado, porque o suporte, vocês só podem, o que é que o suporte constringe-se a só uma certa, tem certas barreiras. Mas muitas vezes apareceu um pedido de suporte que, se calhar era só preciso três linhas de CS para resolver o problema, que nem era nosso. Havia um conflito com outro plugin que nós nem somos obrigados a resolver, mas claro que se resolvermos o plugin vai ficar contento. E eu fiz muito, fui muitas vezes além do que era esperado. e esse investimento resultou. Porque quem, os clientes só vão deixar um testemunho, uma review, se tiverem uma experiência muito boa ou uma experiência muito má. E naturalmente eu comecei a ter muitas reviews, só pelo suporte que estava a dar. Nem era pela qualidade do plugin, era o suporte que eu estava a dar. E naturalmente elas, ao longo dos anos, este tipo de reviews vão se acumulando. E neste momento estou com 4.7 e isto não está bem baixo. Isto é um fator que ajuda, se calhar não todos, mas muitas pessoas que vão comprar, vão ler as reviews, vão perceber se o suporte é bom. E é um investimento que eu acho que faz sentido fazer. E que quem tem um plugin, mesmo os plugins grátis, faz algum sentido também estar atento primeiro, porque os pedidos de suporte grátis poderão ser também aqueles que vos façam o vosso plugin evoluir. E vocês percebem também que as funcionalidades é que no futuro vocês podem implementar. E mesmo no repositório WordPress também há um sistema de reviews, por isso também é outro fator da autoridade que vos pode ajudar. E para terminar, não desistam, principalmente se vocês já tiverem uma ideia, já tiverem começado a desenvolver, já tiverem um revisco de qualquer coisa, façam um produto mínimo viável e publiquem e ver como é que corre. Há vários plugins, eu já vi exemplos de plugins que estão parados no repositório durante muito tempo e de repente, quando alguma mudança de paradigma começam a ter muitas instalações e as coisas até correm bem, por isso não desistam. E terminar também por dizer que vocês não precisam de ser especialistas. Apesar de ter um background de design e multimédia, eu não sou engenheiro e eu tenho muitas dificuldades em programar, ainda hoje. depois eu comecei a usar em Geek há menos de um ano. E estou sempre a aprender, estou sempre a aprender. E o WordPress, felizmente, é uma das coisas que está melhor documentado. Vocês procuram qualquer coisa no Google, vocês vão parar o Stack Overflow, tem solução para quase tudo. Por isso mesmo que vocês não saibam programar muito bem, tentem, porque há muita documentação e a comunidade também ajuda muito. Por isso, se tiverem alguma ideia, sugiro-vos que vocês comecem a desenvolver. E quem sabe também não mudem também de profissão em relação também a dedicar-se a isto a tempo inteiro. E é só isso. Obrigado. Muito bem. Temos ainda espaço para algumas perguntas. Aqui em baixo, depois. A me pergunta até com uma das divulgações que fizeste em empato. Eu compro, agora mesmo em empato, várias coisas. Eu compro, agora mesmo em empato, várias coisas. Eu compro, agora mesmo em empato, várias coisas que temos. E eu vejo que tenho sempre... Eu compro, agora mesmo em empato, várias coisas que temos no WordPress com alguma frequência. Eu vejo que as faturas para o nosso cliente final, vem uma para ti e mais duas com legais, mais ou três para empato. Ou seja, a pergunta é, sabendo que eles tiram, eu agora não tenho a porcentagem de dólar, mas para empato uns 15%, 20%, não sei se foi erro, mas por cento de dólar. 30%, não tenho mais umas dúvidas. Não é melhor irmos vender para o outro lado, faz isso mesmo? Sim. Ah, claro. Não é fácil, mas tu, se queres vender, se começas a vender no outro lado, também é difícil teres a visibilidade de quem o outro lado te dá. Ou seja, como eles são os players, tu ou ficas ou ficas, mais ou menos. Sim. A evidência também é que eu o comecei há seis anos. E há seis anos fazia-te no sentido publicar o lado. E na altura, também, tu ou entras como autor exclusivo, e que eles ficam com 30%, ou ficam não exclusivo e ficam com 50%. Na altura, na altura, vai ser decidido ser autor exclusivo. Isto quer dizer que eu só posso, aquele plugin eu só posso vender lá. Não penso, posso criar outros plugins, e é o que eu quero fazer, talvez, outros plugins que eu posso vender fora. Ok. Embato tem vantagens e desvantagens. Eu acho que quem está a começar, dá uma visibilidade que é difícil alcançar sozinhos. Principalmente se vocês não tiverem uma versão grátis do plugin. Se vocês for um modelo premium, e o plugin grátis já tiver visibilidade é mais fácil. Ok. Obrigado. Eu gostaria de saber se você faz, antecipadamente, algum tipo de estudo, ou quais são os pontos principais que você usa como perspectiva para dar um preço ao plugin. E, já agora, se permitem colocar uma segunda, se tem algum tipo, se há alguma coisa que lhe preocupa, ou se tem algum tipo de prevenção para que lhe copiem os plugins. Ok. Primeira pergunta do preço. Se for para o mercado em bate, os preços são muito baixos. Por isso, há ali uma margem entre os 10 dólares e os 30 dólares. Os temas, por exemplo, são muito mais caros, mas os plugins estão mais ou menos... Então, não há muito o que pensar, não há muita margem para tu pensar. Há uma gama de plugins que está entre os 10 e os 20, que são elementos de layout, que existem muitos plugins do mesmo género, e que vão ficar todos alineados na volta dos 15 dólares. E há, se tiver, se tiveres um plugin que não haja nenhum igual, será que podes ficar mais perto dos 30. Ou então, se já tiveres um domínio do mercado, por certa forma, que se tu aumentares o plugin, não vais perder o comentário, também podes fazer isso. A segunda pergunta é, recorda-me rapidamente, se tem algum tipo de preocupação. Ah, é difícil. Todos os meus plugins, eu tenho 4 ou 5 plugins na Invato, todos existem centenas de vezes nos sites. Não, não existem. Mas existem, e é uma luta, é difícil lutar, eu desisto. Porque depois, se me aparecer alguém a fazer uma pergunta, que não comprou o plugin, também não vou suporto. E muitas vezes acabam de comprar para ter suporte. Claro, podes perder até contratar empresas que recombatem isso. E depois também é complicado, porque o plugin também tem licença GQL, que em teoria também pode ser redistribuído. Mas não é uma luta que, se tu te concentrares no suporte, e o suporte não quer dizer que o plugin seja mau, e que tu não estás a receber, o plugin que pedes suporte. Porque muitas pessoas querem uma coisa extra, e aí é que faz a diferença. É uma luta que não vale a pena. Se tu confiar no teu plugin, não vale a pena. Obrigado, Carlos. Obrigado. 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 Obrigado.